miga você está estilosa demais às vezes a vaidade pode comprometer também a saúde dos seus cabelos tranças muito justas uso contínuo de produtos químicos e térmicos por exemplo podem resultar na queda do seu fio isso porque a raiz é atingida nesses processos e dependendo da extensão do dano o seu cabelo não volta a crescer evite tratamentos que prejudique a sua saúde capilar e faça uso correto do shampoo e do condicionador